Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileo que vos fala! E hoje vocês me acompanham no unboxing na demonstração da Black Widow. A Viúva Negra acabou de chegar da Fantoia, essa caixa gigante, veio toda protegida, com plástico bolha, dentro de outra caixa, coberta com papelão, veio muito bem protegida. Você que não conhece a Fantoia, olha esse endereço que está aparecendo na sua tela, www.fantoia.com.br, hoje é a loja referência no Brasil em estátuas, action figures, tatuetas, miniaturas, etc. Dá uma olhada lá, você que não conhece, olha lá, só para você ver o que tem. Dá uma olhada lá na cara da loja, só para você ver o que tem. A loja é muito boa, muito confiável mesmo. Então aqui está a Viúva Negra, Marvel, Vingadores, Era de Ultron, produto oficial, licenciado, escala 1 para 6. Essa peça aqui é daquele tipo que eu digo que não é uma peça de decoração, é uma peça de exposição, não é uma estátua, é um diorama. Vocês vão ver quando eu abrir, é uma peça muito linda para quem curte deixar no escritório, por exemplo, na sala, na entrada da casa, no quarto. Chama atenção demais. Deixa eu virar a caixa aqui, só para mostrar para vocês a lateral. Olha só, Black Widow, o A aqui do Avengers, Vingadores, Iron Studios, que é a empresa brasileira que produz a peça. Aqui na parte de trás tem uma sombra também da peça, da postura da peça, que é o endereço da ironstudios.com.br. Iron Studios é a empresa que fabrica, a Fantoi é quem vende. Deixa eu mostrar desse lado aqui. A caixa é super clean, super bonita, como é costume, né? As caixas da Iron Studios, os produtos da Iron Studios, geralmente são assim. Está aqui, a parte de cima também, bem legal. A parte de baixo vem bandeirinha do Brasil, aquelas informações, como geralmente eu mostro para vocês. Deixa eu abrir aqui para tirar essa parte de isopor, vai dar trabalho. E aqui está a caixa de isopor, que estava dentro daquela outra caixa. A caixa acondiciona muito bem o produto, para chegar inteirinho, sem problema aí, na sua casa. E abrindo isopor, nós temos aqui a Black Widow, a base dela. Aqui tem parte do robô do Ultron, aqui outra parte, porque ela está lutando com eles, destruindo, é claro. Vem com silica gel, aqui eu já tirei as proteções de espuma, tal, silica gel, já tirei tudo. Vem tudo coberto com plástico também, né? Então você vai ter que tirar aqui os plásticos, vem tudo bem acondicionado, bem protegido, para não ter problema de chegar nada danificado aí para você. Então está aqui, por exemplo, o robô do Ultron. Vamos tirar as outras peças agora. E primeiro nós temos aqui a base, olha só que legal a base, aqui a marca do pé da Viúva Negra, onde ela vai ficar fixada aqui e aqui. Olha só, simulando parte da terra como se tivesse sido arrancada, ela compõe um diorama. Ela por si só é um diorama, essa peça, mas compõe um mega diorama com outras peças que eu já tenho e tem vídeo aqui no canal. Então tem o... tem quem? Homem de Ferro, tem o Visão, tem várias outras peças aí. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. A lateral, olha que bacana. Aqui a parte de baixo, Vingadores, Black Widow, Marvel, Air Studios, PZ Toys, bem bacana, né? Então toda aqui... aqui veio com espuminha para proteger, vem tudo super bem protegido. Está aqui a base, essa aqui é a primeira parte do diorama. Está aqui aquele primeiro robô que eu tirei, só para a gente ver com mais detalhes, olha só. Que bacana, que bem feito, com o olhinho azul, o outro está com a face toda desfigurada, porque a Black Widow já encheu ele de porrada, né? Já meteu porrada nele. Mas é muito bem feito, toda a estrutura, olha só, todas as conexões. Reparem nas conexões de braço, conseguem perceber? Todas as conexões de braço, a mão, olha a mão, olha a mão que legal. Como é bem detalhado, olha só, toda machucada aí, né? As partes de machucado e tal, de conexão, super bem feito, muito legal. Bacana mesmo, bem feitinho, até a parte aqui, aqui o pino de fixação, né? Super bem feito, inclusive a pintura, muito bacana. E aqui a personagem principal do diorama, a Viúva Negra, que eu adoro a Viúva Negra, porque ela é interpretada pela Scarlett Johansson, e não tem como não gostar da Scarlett Johansson, porque a Scarlett Johansson é espetacular como Viúva Negra, ou como qualquer coisa que ela faça. Até dormindo ela é espetacular, olha só que legal. Aqui o pino de fixação, mostrando pra vocês detalhes, né? Da bota aqui, do traje, exatamente como é no filme, olha só. Se você olhar a parte da frente, vai ver que é exatamente como é a Scarlett Johansson mesmo. É ou não é? Exatamente como é a Scarlett Johansson. O bastão dela, o bastão eletrificado, que foi o Tony Stark, que fez esse dispositivo pra ela. Depende da história também, né? Cada história os caras criam uma coisa. Depende da história, olha só. É ou não é a Viúva Negra? É ou não é a Scarlett Johansson? Só por Deus, gente. Que perfeição isso aqui. Deixa eu mostrar também os detalhes do cinto. Olha o cinto que legal, o coldre. Como é super bem feito, vou virar aqui. Tudo que ela tem no filme, ela é produzida com referências 3D originais do filme, que são passadas pela própria Marvel pra Aero Studios. Olha o detalhe do traje aqui, olha só que bacana. A parte vermelha e preta, e olha a textura. Olha só como muda. A textura nessa parte, a textura nessa parte. Perceberam como muda? Olha a arma aqui na outra mão também, que legal. Detalhezinhos do traje, super bem feito, super bem detalhado. O cabelo, o cabelo tá muito louco. Todo detalhado, super bem feito. A comissão de frente, muito legal também. Foi espetacular, gostei demais, viu? Ficou bem legal a Scarlett Johansson. Muito bacana mesmo. E agora temos o Diorama aí, montadinho, bonitinho, muito louco. Como eu disse, não é uma peça de decoração, é uma peça de exposição, né? Olha que perfeita. O Diorama fica espetacular. Olha só que louco, gente. A postura. A Aero Studios sempre capricha na postura. Sempre as posturas são muito bem feitas. Sempre uma peça estática, que dá a sensação de movimento. Isso que eu acho espetacular. Ela com a arma aqui apontada, metendo o bastão aí na cabeça do robô. Pisando no outro aqui, olha só que legal. Essa aqui é uma das visões mais legais, assim, que a gente pode ter também da Scarlett Johansson, não? No caso, da Viúva Negra. Muito legal. Todos os detalhes. Olha a silhueta, que perfeita. Perfeita demais. Muito bacana. Essa peça está linda, hein? Linda demais. Isso aqui para deixar aqui na entrada da sua casa, no escritório, onde quer que seja, chama atenção demais. Olha que louco. Gostei de... Nossa, estou apaixonado por essa peça aqui, hein? Ficou muito bacana. Muito bonita mesmo. E olha só aí os Vingadores reunidos. Está faltando só o Capitão América, que eu deixei no escritório, mas também no IKB, aqui em cima da minha mesa. Olha que legal. Todos esses tem na Fantoi. Dá uma olhada nesse endereço, www.fantoi.com.br. Como eu falei, cada diorama forma um super mega diorama depois. E você que está falando assim, ah, mas esse diorama ficou sem sentido, porque tem dois martelos do Thor, né? Um na mão do Thor, outro na mão do Visão. Sim, mas eu fiz o unboxing do Visão e mostrei para vocês que o Visão vinha com duas mãos. Então você podia trocar, colocar outra mão sem martelo, que é justamente para pensar nisso. Quem vai comprar só o Visão, ótimo. Tem só o Visão, pode ter ele com martelo ou sem martelo. Quem vai adquirir todos, inclusive o Capitão América, que tem lá na Fantoi, dá uma olhada lá. Pode deixar o Visão sem o martelo do Thor, para que só o Thor fique com o martelo na mão, para que não fique dois martelos. Não que não exista outro martelo, o Odin já fez, mas o martelo e tal. Quem conhece toda a história já sabe, tem um martelo até um pouco diferente, mas muito legal. E a Viúva Negra, vulgo Scarlett Johansson, que é a peça do Unbox de hoje, ficou espetacular. E você que curte esses vídeos de Unbox, demonstração, deixa seu like aí. Não esqueça, clica no joinha, clica no gostei e compartilhe esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. E não se esqueça, você que está se inscrevendo no canal agora, Consoles e Jogos Brasil, CJBR, tem o botão inscrever-se aí embaixo do vídeo. Você que está no celular, clica no sininho também, para você ser avisado quando sair vídeo novo. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, muita coisa legal. Você que não está inscrito ainda no canal, você está perdendo muita coisa legal. Então é isso aí galera, deixa seu like, deixa seu comentário, gosto muito de ler os comentários que vocês deixam aqui no canal. Hoje eu vou ficando por aqui, eu desejo um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!